A Bica Vida! Que mina Bitcoin na cloud. Aí é que vocês não apanham. Não que digas nunca. O que é minerar Bitcoin na cloud? O que é isso? Então, mandas o teu Bitcoin para a cloud e é a cloud infinita e a cloud minera por ti. Nunca ouviste falar. Nunca ouviste um cloud mining. Porque é alta infinita. Até morrer a pirâmide. O farol. Enquanto derrubar a pirâmide... São os miners novos, meu. São os miners novos. Nunca viste aquelas nuvens que vêm da China. Aquelas nuvens carregadas. São os miners novos. Uma coisa nova. Ai, mãe. Vocês não puxam por mim. Vocês gostam de puxar por mim, porque já sabem o que eu começo a falar. Não, mas tu é que és minerador. Então, mas olha lá. Mas tu vais... Também vais minerar na cloud ou não? Claro que não. Eu gosto muito do meu dinheiro. Não se mete nesses esquemas. Não se mete nesses esquemas. Ele é Bitcoin ali real. É puro e duro. É Bitcoin pura. Pura. Virgem. Acabada de sair do minerador. Está aqui. Está aqui ao mal. Morder o Bitcoin não é de verdade. Tem que poder morder o Bitcoin. Ninguém me explica o que é minerar em cloud. Pá, eu... Minerar em... Estava... Diz isto. É fácil. Minerar em cloud não existe. Pronto. Basicamente é isso. Isso não existe. Quem é que seria um minerador? É assim. Eu sou minerador. Tenho mineração de Bitcoin, obviamente. Porquê é que eu haveria de alugar o meu minerador a outras pessoas? Se rentabilizar o meu minerador a 100% para o meu lado dá-me muito mais dinheiro ou em termos de Bitcoin dá-me muito mais valor do que estar a alugar o meu miner a outras pessoas. Deste quando é que alguém no seu perfeito juízo acredita que existe cloud mining? Deste quando é que alguém acredita que existe cloud mining? Não faz sentido alugar hash rate, não faz sentido. Se o podes usar para ti próprio. Claro. Claro, se a empresa tem hash rate, porquê é que vai arrendar ou vai alugar esse hash rate para perder dinheiro? Qual é a empresa que quer perder dinheiro? Portanto, não chegaram já os esquemas de 2017 para as pessoas perceberem que isso não existe? Isso é tudo... Mas não estavam cá em 2017, não é? Acho que o que acontece é que essas pessoas não estavam... Aprenderam, não é? E agora... Sabe qual é o problema? O problema é que tu compras pedaços da hash rate, compras uma... É, teoricamente, exato. Teoricamente estás a alugar hash rate para fazer a mineração para ti. Portanto, obviamente, que isso é tudo conversa, ninguém faz isso, nenhuma empresa de mineração legítima vai arrendar ou alugar o hash rate, porque a rentabilidade é muito maior se comprar os miners e usar o hash rate por inteira, 100%, para a sua própria mineração. Mas, Algo, agora repara, comprar os miners implica ter dinheiro. Claro, claro. Pronto. Quer dizer, não há investimento, é assim, não há retorno sem investimento, isso não existe nenhum objeto. Não, exatamente. Agora, e achas que isto não pode ser, por exemplo, um modelo de financiamento? O modelo de financiamento é compras um ou dois, só podes comprar dois e depois com o dinheiro desses dois compras o terceiro e o quarto e depois... Sim, mas isso é um financiamento em cima dos velhos com o pelo do cão. Eu refiro-me a... Não achas que possa ser legítimo um modelo de financiamento baseado na economia da partilha em que vários promotores entram com capital e têm um retorno dos investimentos realizados desse mining? Certo, mas então por isso, porquê que não fazem uma empresa pública e não vendem a ações da empresa? É uma hipótese. Isso é que é. Isso é que é, não é que há alugar hash rate, alguém sabe o que é que está a alugar, ninguém sabe o que é que está a alugar nada. Exato, se tu dás o dinheiro, mas não sabes, não sabes se existem as máquinas, é isso? O problema é esse. Exatamente, exatamente. As empresas, até a empresa X, Y e Z que estão aqui, ali e acolá, mas tu vais lá ver, estão lá duas pessoas num escritório sentadas em uma secretária e depois miners, onde é que estão? Ah, os miners não estão cá, os miners estão na Islândia, ou não sei o quê. Tu nunca vês as miners. Isso pressupõe, isto bem, no pressuposto que isso seria legítimo, pressupõe então já a uma terceirização do negócio. Tu tens consciência disso, que é, eu que sou o upfront do negócio local, já terceirizo numa third party, numa outra parte, esse negócio no pressuposto de ser legítimo. No pressuposto de ser legítimo, tem que haver uma empresa que tem os miners, ok, essa empresa que tem os miners suba-aluga o tal hash rate a uma sub-empresa a uma outra empresa, a empresa essa que depois suba-aluga outra vez novamente o hash rate. Portanto... Ou seja, isto tem tudo para ser, tem tudo para cheirar mal. Isto tem tudo para cheirar mal, o Cloud Manning tem tudo para cheirar mal. Isto é verdade. Agora... Olha, vão ver, vão ver os vídeos do, como é que ele se chama, aquele gajo que está na Suíça, o alemão que está na Suíça, agora esqueci o nome dele. Há muitos alemães na Suíça. Não, aquele gajo que era muito famoso em 2017, ele era muito famoso porque também estava metido no Cloud Manning. O Ivan Antec. Não, não é o Ivan Antec, não, 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 não. Esse aí não é alemão, esse é Biela Russo. Holandês. Biela Russo? O Sunny Decree. O Sunny Decree. O Sunny Decree. O Sunny Decree. O Sunny Decree é Biela Russo também. Acho que sim. Vão ver os vídeos do Sunny Decree em 2017, vão ver os vídeos do Sunny Decree em 2017 a promover Cloud Mining e depois vão ver os vídeos dele quando ele chega à conclusão que aquilo era tudo um scam. E foi quando ele se mudou para fazer vídeos sobre análise técnica. Ok? Portanto, vejam bem o que ele diz do Cloud Mining, porque ele foi dos gajos que mais promoveu o Cloud Mining em 2017. O grande problema disto é que a maioria das pessoas que está cá hoje não esteve cá em 2017. A grande maioria foi em 2019, 2020 e por aí fora. E os que entraram em 2017 ou 2016, como eu, sabemos perfeitamente bem o que é o Cloud Mining. Não é preciso ninguém me explicar o que é o Cloud Mining. Ok? Eu entendi, mas nunca liguei muito a isso. Eu lembro de muita gente falar sobre o Cloud Mining na altura. É para falar, era intenso. Nunca me envolvi nisso. Era na altura, era muito... É para falar sobre o Cloud Mining no Google e assiste-me. Pensem um bocadinho. As pessoas que estão a considerar estas situações, pensem um bocadinho e ponham-se no lugar das empresas que têm mineradores. Se vocês tivessem 10 mineradores, vocês iam subalugar o hashrate que têm ou iam minerar a Bitcoin para vocês? Pensem um bocadinho. Quer dizer, isto não custa muito. Não custa muito pensar um bocadinho. Então, basicamente, o esquema é este. Eles pedem um valor para comprar, não definem um valor para comprar a hashrate, ou um mínimo de valor para comprar a hashrate. Com esse dinheiro... O João Santos está a dizer, desta vez vai ser diferente, Hugo. Acho que por aquela expressão típica. É isso, Hugo. Depois eles pegam neste dinheiro que recebem e vão pagando aos poucos com o dinheiro dos outros. E pior ainda, pedem logo à cabeça todos os meses a despesa da eletricidade. Ou seja, vais ter que pagar logo todos os meses. Portanto, todos os meses vais ter que largar, acho que era 9 ou 10 cêntimos por quilowatt, para já o que é conversa, porque nenhuma empresa de mineração cobra esse valor. Agora, lhes é cobrado esse valor de eletricidade. Eu conheço muitas empresas de mineração. Aliás, o Nico também tem uma empresa de mineração. O gajo que faz o Simply Mining. O Simply Bitcoin, desculpa. Ele tem uma empresa de mineração nos Estados Unidos. E, normalmente, as empresas de mineração conseguem sempre preços à volta dos 5 cêntimos por quilowatt, algumas conseguem 3, 3 cêntimos, 3 cêntimos de dólar, eu estou a falar do dólar, nem sequer do euro, 3 cêntimos de dólar por quilowatt. Então, porquê que eles iam cobrar 9 cêntimos por euro, 9 cêntimos de euro por quilowatt? Ainda por cima, à cabeça, vão ter que pagar logo à entrada do mês, a eletricidade vai ser gasta pelos miners, depois vão ter que pagar numa não sei o quê, e depois, ao fim de não sei quanto tempo, é que começam a ter retornos. Epá. Então, porquê que não se compram? Porquê que não compram equipamento e pagam a luz deles? Hã? E depois juntam-se a uma rede, fazem... Ah, e depois, peraí, depois tens um valor mínimo de investimento, tens o valor mínimo de investimento, que acho que é 2.500 euros, ou uma coisa qualquer assim, que é assim, enquanto eu entro agora, certo? Eu ponho lá os 2.500 euros, e depois, a seguir a mim, vêm mais 100 gás, e põem mais 2.500 cada um, e depois vêm mais 1.000 gás, porque eles, então, começam a fazer referrals, e começam a chamar... Quando o pessoal deixar de entrar, morreu. Vocês vão ver o que é que é um esquema de pirâmide, ok? Sim, porque tens de estar sempre... Para ganhar o dinheiro, pois outros quem vêm pôr a seguir a mim, basicamente. Tu tens de ir aumentando o número de pessoas a entrar sempre numa proporção, que chega a sair um ponto em que já não gostar de trazer mais gente, e se o mercado começar a cair, então... Claro, então, mas a gente já viu... Mas é que o pior de tudo, o pior de tudo é que as pessoas já têm o exemplo de 2017. Em 2017 tinham o Trevon James, tinham o... Ah, pô, eu esqueço-me dos nomes dos gás, porque eles, entretanto, desapareceram, fecharam os canais do YouTube, e não sei o que, ou mudaram de área. Mas pronto, tinham esses gás todos a chilar. Esquemas de pirâmide, torto e direito, que eu assisti a esses vídeos por dois dias, mas não estavam de rir. E, quer dizer, agora está novamente a renascer essa moda do cloud mining, quando já todos sabemos que isso é um scam. Ah, eu acho que nunca morreu, não é? Eu acho que nunca morreu. É, exato. Agora, de volta e meia aparece. Ah, aqui pessoal no chat que eu estou a ver o André Cardoso, cá marcado para o renting, muita gente não quer investir numa riga, ou não pode, mas ao lugar mais caro pode a rentabilizar com a subida da moeda, pronto. Não, André Cardoso, não, não. André Cardoso está de errado. Ninguém, nenhuma empresa legítima de mining vai alugar o hashrate. Isso é tudo conversa, é tudo um esquema de pirâmide, é tudo conversa. Perguntem-me a mim, porque eu estou farto de ver esses esquemas todos a desaparecer. Aparceram e a desaparecer, eu já os conheço todos desde 2016 e 2017. Portanto, vão ver os vídeos que eu disse, vão ver o Sunny Degree, vão ver quando ele chilava os cloud minings e depois quando ele descobriu que aquilo era tudo uma ganda tanga e era um esquema de pirâmide. Podes pôr aí um link aí para o YouTube. Epá, não, tens de ver vários vídeos porque ele vai se apercebendo ao longo do tempo. O YouTube dele, o YouTube dele. Ah, o YouTube dele, pode-se pôr aqui, deixa-me ver se eu encontro, eu vou abrir aqui. E depois passámos até app, porque senão... Já foi off-topic, já... Está aqui o Big Money a dizer que o Scam agora passou, deixou de ser Cloud Money, passou para ser Play to Earth. É verdade, também. Mas o Play to Earth, tu não precisas comprar, tu podes jogar para ganhar. Tu jogas, ganhas a moeda. Nem precisas comprar, basicamente. Ok, já encontrei aqui o canal dele, mas vocês têm que ter atenção, têm que ir ao canal dele e depois têm que ver os vídeos de 2017. Enquanto ele ainda fazia, portanto, ainda promovia os esquemas de cloud mining e depois quando ele se apercebeu do que é que era, ele tem uns dois ou três vídeos em que explica como é que se apercebeu do que é que era e depois deixou de fazer. Portanto, têm que ter atenção e procurem isso, porque agora não sei quais são os vídeos, não é? Mas eu vou pôr aqui no chat para vocês publicarem qual é o canal do Sunny Decree. Ok. Ah, acho que é importante, é importante. Pelo menos alertarem. Pelo menos alertar para as pessoas. É assim, e depois a quantidade, a quantidade, já agora, deixa-me só dizer mais uma coisa. Eu estive a ver o vídeo, já vi o vídeo duas vezes com muita atenção, a quantidade de má informação que é passada é bullshit completo, é bullshit completo. Não há, não há, essa história de serem enganados quando compram um miner vindo da China, só são enganados se não comprarem na Bitmain, ok? A única empresa legítima, se quiserem comprar um miner a sério, é a Bitmain. Bitmain.com, não comprem mais empresa nenhuma, nenhum website no mundo, a não ser o da Bitmain.com, e eu garanto que o miner vai ter a vossa casa como vai ter a minha. É tudo conversa, é tudo conversa, aquilo que foi discutido no vídeo. Nunca sabemos se vem um caixote vazio da China, se não vem cheio de palha ou não sei o quê. É conversa, se vocês se registarem na Bitmain, preencherem todo o KYC que a Bitmain exige, exige o passaporte, exige as moradas, comprovativos, essa porcaria toda, vocês recebem o miner em 10 dias e a própria UPS faz o desalfonegamento quando vocês pagarem o IVA. É tudo conversa, é garantido que a Bitmain vos manda um miner para casa, o meu chegou em 10 dias. Portanto, não vão em conversas, amigos, se vocês querem minerar e não têm dinheiro para comprar um miner, juntem 5 pessoas, dividem o preço do miner por 5 e põem o minerador a minerar e dividem os prófitos por 5 também. Isso é a única forma de fazer cloud mining legítima que eu conheço. Tudo o resto é bullshit. Ok, vá, TA. Bora lá, pessoal. Então se alerta, tem cuidado e dúvidas, perguntem sempre a várias pessoas para não caírem no erro de fazer algo mais na ida pessoal. É um dia que faça um vídeo sobre isto. Mas é, ô Hugo, se tu tens conhecimento sobre mining, cloud mining e outros géneros de rentabilidade ligados ao mining, era importante ter essa informação em Portugal. percebes o que eu estou dizendo? Porque as pessoas não querem enganadas, as pessoas não querem enganadas. Era muito importante, realmente. Olha, já que estás a fazer essa pergunta... Mas existem vários fabricantes de processadores aziz, neste momento, para além da Bitmain, por exemplo, tens a Ibelink, não é? A Philips disse que ia entrar, não sei se entrou. Não, neste momento tens 3 fabricantes de miners que são legítimos. Um é os que fazem o Dragon Miner, aliás, o M32++, que eu agora não me recordo o nome da empresa, mas é assim, a única que faz os miners mais rápidos é a Bitmain. É a Bitmain? Há mais duas empresas que fazem. Uma era Israelita, mas foi comprada pela empresa do Adam Beck, pela Blockstream. Essa empresa Israelita fazia miners, mas a Blockstream comprou-os e agora não vende ao público. Portanto, eles compraram a empresa para fazer os miners só para eles. É Spondoliz. Diz? Desculpa. Spondoliz. Não sei o nome. Spondoliz ou Spondoliz. Está sério? Estou na conclusão que era o que construiu para eles do que está a vender? Foi? Exatamente. Ou seja, isto é só para vocês verem como não compensa nada estar a construir miners para alugar hashrate. É assim, as empresas que faziam os miners, eles tinham uma tecnologia boa já de 7 nanometers, portanto, chips bons, e a Blockstream, como que quer entrar no negócio de mining, em vez de criar uma empresa do zero, comprou a empresa Israelita e pronto, agora produz os miners deles próprios. E há uma outra que é americana também, que faz os M32++, mas que não chegam ao hashrate da Bitmain. Portanto, a Bitmain tem os miners mais rápidos que há. Neste momento, o mais rápido é o S19J Pro, que é o meu, que está à volta de 105, 106 terahash por segundo. E vai sair, no final do ano que vem, portanto, em 2022, vai sair o S19XP. O XP vai fazer 140 terahash. E não há nenhuma empresa no mundo que consiga fazer um miner com essa capacidade de mineração. A Bitmain está sempre em primeiro lugar. Portanto, não tenham medo. Se quiserem comprar um miner diretamente da Bitmain, eu posso-vos garantir que o meu chegou cá à casa. O resto, vocês vão ver nos vídeos por aí, bullshit. Ok. Ficamos ao frio, ó Pedro. Fomos expulsos. As nossas mulheres mandaram-nos com o caralho, olha. Tem aqui as malas aqui ao lado. Para vocês terem a ideia de como arrendar hashrate não é rentável, a Blockstream comprou em empresas Israelita e não vai vender os miners a ninguém sequer. É tudo para eles. Portanto, não compensa arrendar. Cara, isso é tudo conversa. Era estar a perder dinheiro. E não há nenhuma empresa que esteja feita para perder dinheiro. Portanto, as empresas são feitas para ganhar dinheiro. Basicamente isso. Se vocês não querem estar na rua como eu e o Paulo, não entram. Vamos até há. Vamos até há. Hoje para o que eu tive muito engraçado. Vamos estar aqui congelado. Ah, agora já estou a sorpreender. Bebe vinho para aquecer. Bebe vinho para aquecer. Vocês não viram hoje o meu stream, pô, não? Nenhum de vocês viu hoje o meu stream? Pá, não vi. Não, não vi. Mas tive um momento engraçado, pá. Estava a fazer o stream. Estava a fazer TA. E entra-me o Nico. O Nico manda-me uma mensagem no chat. O gajo do Simple e Bitcoin. A dizer, pá, tem um minuto junto com o que eu quero falar. E o gajo entrou e estava na cama, meio nu. E entrou-me pelo stream adentro, assim, naquelas condições. Mas, pá, isto hoje foi um espetáculo. Vocês viram. A minha polícia era, a minha polícia era porque tu ficaste citado. Agora. Foi? E quem será que viu isso? Acho que a cabecinha de fora. Mas, olha, ele trouxe uma boa ideia que eu vou apresentar aqui hoje. Que eu, por acaso, não tinha reparado ainda. E uma das coisas que eu vou falar aí. Ui, bagacinho, como é ali, é bem. Ia bem. Ai. Aquecia logo. Então, vamos lá. Vamos lá começar com os números. Ok. Então, começando com os números. Vou pôr isto em full screen para o pessoal ver bem. Já estamos a subir. Hoje de manhã estávamos um bocadinho mais abaixo. Estávamos à volta dos 47.900. Finalmente, estamos aqui a ver uma subidazinha em direção ao final da semana. O que é muito importante. Porque eu já vou explicar porquê. Porque no final desta semana devíamos fechar a vela semanal. Pelo menos, pelo menos, nos 49.300. E se vocês se bem recordam, era importante por causa dos níveis do retracement Fibonacci e da trendline que estavam em cruzamento. E, portanto, estamos a chegar muito perto do dia 14 e 15, que foi o que eu disse, que não devíamos estar abaixo da trendline. Mas vamos aqui aos números primeiro e eu já passo a seguir a mostrar isso. Portanto, neste momento, a Bitcoin, isto, atenção, sempre a recordar que estes números são referentes ao spot, ao volume das últimas 24 horas feitos em spot trading e mais nada. Não há derivativos, não há nada aqui nestes números. Isto é só spot. A Bitcoin, neste momento, está nos 48.770 dólares. Isto representa uma subida de 1.87% nas últimas 24 horas. O volume trader cada vez é menor. Isto tem vindo a diminuir bastante. Há umas duas ou três semanas atrás andávamos nos 26, 28. Agora estamos, hoje, nos últimas 24 horas, com 8.98, ou seja, 9, vá, 9 bilhões de dólares. Ou seja, 9 mil milhões em português, 9 mil milhões de dólares. O Ethereum, em segundo lugar, com 4 mil e 23 dólares por moeda, com um volume de trading de 7.8 mil milhões de dólares e o resto, por aí fora, algumas verdes, outras vermelhas. Está tudo, assim, um bocado indeciso neste momento, mas eu trago aqui uma coisinha hoje que é capaz de dar uma boa perspectiva. Aliás, eu, na semana passada, já disse que estávamos a chegar a um bottom, por muito provavelmente estávamos a chegar ao bottom para fazer um reversal ali. Portanto, é capaz de haver aqui... Estamos, estamos. Sim, 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 sim. Já reparaste, não? Não, pelo contrário, mas pronto, vou-te deixar falar. Vou-te deixar falar. Vamos ver. Ninguém sabe o dia da manhã, portanto, nem tu sabes que vai continuar a cair, nem eu sei que vai continuar a subir, mas algumas probabilidades indicam que poderemos estar a chegar a um bottom, já vamos explicar porquê. Ok, passando então aqui aos números. Ah, já agora, só para dar uma olhada aqui na blockchain, estamos com, fazendo aqui um refresh, ok, já está. Portanto, estamos basicamente com o mínimo dos mínimos, impossível fazer transações mais baratas neste momento em Layer 1, no blockchain da Bitcoin. Estamos com, em qualquer bloco que vocês escolham, qualquer prioridade, estamos a pagar 7 cêntimos por transação em Layer 1. É incrível, portanto, a Bitcoin continua a despachar blocos à força toda. E o hash rate, não sei se vocês já repararam, está num novo all-time high. Portanto, apenas 4 ou 5 meses depois da China ter banido os miners, já temos mais hash rate do que tínhamos quando a China baniu os miners. Mas já vamos lá, isso faz parte de uma das coisas que eu vou mostrar. Portanto, neste momento, qualquer bloco que vocês escolham, vão pagar 7 cêntimos para fazer uma transação, seja de qual valor quiserem. Agora, vamos passar então aqui aos gráficos. Onde é que eu tenho os gráficos? Ah, tenho aqui. Total Market Cap. Cá está a correção ABC que eu tinha referido que se estava a formar. Basicamente, eu acredito que estamos a chegar aqui ao fundo da correção ABC. Isto é mais uma das probabilidades que eu estou a ver acontecer. A sine wave está a voltar para cima. O momentum está mais ou menos parado aqui, um bocadinho acima do meio do nível do momentum. E, portanto, estamos a ver aqui um shift. Está a haver aqui uma... Está a haver um flippening. Está a haver um flippening muito lento entre os bears e os bulls. Neste momento, no Total Market Cap, os bulls estão a começar a aparecer. Se eu puser aqui em baixo, vocês já conseguem ver assim. Todo este período aqui, todo este período cá em cima, tem sido os bears, desculpem, que são estes circulozinhos vermelhos, tem sido os bears a comandar as operações. Portanto, toda esta correção da onda 4, que eu tenho vindo a referir daquelas 5 Elliot Waves que estamos em curso, tem sido controlada pelos bears, mas atenção, os bulls já estão a aparecer cá em baixo. Portanto, estamos a ver já um período em que já não está o momentum bearish, já não está com a força que estava quando começamos esta correção. Já fizemos aqui uma limpeza no leverage quando viemos até hoje ao 1.89 trillion dollars aqui no Total Market Cap. E tivemos uma subida super rápida, uma recuperação enorme logo no próprio dia dessa vela. Subimos mais do que dois terços e agora estivemos em acumulação e fizemos um retest a estes níveis aqui, mais ou menos nos 2.15 trillion dollars, que é basicamente o fundo do retângulo que eu tinha aqui já desenhado há umas três semanas. Se vocês se recordam, ao início era vermelho, agora é verde, porque eu já acredito que isto vai se tornar suporte. E, portanto, estamos a recuperar já depois desta última queda, lentamente, temos vindo a recuperar hoje algum terreno. As probabilidades indicam-me, olhando para o momentum e olhando para os bulls a começarem a aparecer, a comprar aqui em baixo, isto indica-me que podemos estar perto de um reversal que poderá vir a acontecer nos próximos dias, talvez durante o decorrer da próxima semana, já depois do fecho desta vela semanal que estamos agora quase a fechar. No entanto, eu gostava que a vela fechasse um bocadinho mais acima no valor da Bitcoin, já vou explicar porque é mais à frente. Ok, mas o Big Outlook aqui, a grande visão do Total Market Cap, dá-me a entender que esta correção ABC já terminou, da mesma forma que se vocês olharem aqui para esta correção da Onda 2 e Heliot Waves, portanto a Onda Corretiva 2, também tivemos aqui uma correção ABC, exatamente feita quase da mesma forma e que veio até aqui em baixo, precisamente à trendline que está aqui desenhada. Esta ultrapassou a trendline, mas esta trendline não é a mesma que eu tenho depois no último gráfico, que é basicamente a que interessa, isto era mais uma referência que eu tinha aqui só. Portanto, aqui também tivemos uma Onda Corretiva ABC, uma Onda 2 ABC, e aqui temos a Onda 4, também já com um ABC formado. Claramente, ainda mais bonito ainda, é mais visível o ABC aqui, nesta Onda 4, que poderá, portanto já de si é mais uma probabilidade de que isto pode ter chegado ao bottom e podemos começar a acumular daqui para cima. Vamos ver agora, agora precisamos ter atenção aos sinais e ver se efetivamente é isso que vai acontecer. Olhando aqui para a Bitcoin em si, no gráfico semanal, continuamos dentro do triângulo ascendente, foi testado o bottom desse triângulo quando houve aquela limpeza da leverage toda até cá em baixo, mas depois há aqui uma cena muito importante que o Tom Neves até referiu hoje, que muito dificilmente tem acontecido, mas que aconteceu outra vez agora, apenas três vezes em toda a história da Bitcoin, aconteceu a termos uma extensão A para comprar, ele chama-lhe a Buy A Extension, que é este sinal que temos aqui nesta vela, e portanto isto só aconteceu três vezes, se nós olharmos para trás e formos ver onde é que ela aconteceu, aconteceu aqui, uma, aqui, precisamente no fundo do bear market em 2018, e a outra era, se não me engano aqui, onde é que ela anda, já não me recordo agora, onde é que ela viu, mas pronto, posso-vos garantir que eu vi o gráfico e agora não me recordo onde é que está a outra, tinha que andar aqui a procurar, isto é onde? Isto é de 13, exatamente, portanto este é o top 2013, 2013, e havia aqui uma, a seguir, já não me recordo, esta é uma B Extension para comprar, que também é muito, ah, está aqui, está aqui, é este sinalzinho aqui, portanto, no bear market a seguir a 2013, tivemos, eu posso fazer aqui um, posso fazer um zoom não, porque também não se vai ver muito, mas eu vou tirar o auto e vou aumentar isto só para se ver melhor, assim, ok, cá está, duas extensões A, portanto houve três antes desta que estamos agora a experienciar, em toda a história da Bitcoin só houve quatro, com aquela que estamos agora nesta vela, portanto, três para trás e mais esta nova, são estas duas extensões A, precisamente no fundo do bear market a seguir a 2013, temos duas extensões A, precisamente a dizer que isto já estava mesmo cá embaixo, ok, temos aqui as duas, depois temos novamente a seguir em 2018, agora isto já foi muito para cima, tenho que pôr aqui o auto outra vez, ok, aqui a seguir a 2017, voltamos a ter uma extensão A, cá está ela, aqui, precisamente no fundo do bear market em 2018, novamente uma extensão A, esta é a terceira, e agora vamos à vela da semana passada, extensão A, cá está ela, aqui, ok, em toda a história da Bitcoin, em 13 anos de Bitcoin, com este indicador, isto só apareceu quatro vezes, portanto, aqui temos o indicador a dizer que isto pode muito bem ser um bottom antes de uma próxima corrida para cima, portanto, isso já aconteceu, e nas outras três vezes anteriores a esta, aconteceu de uma forma extremamente acertada, precisamente no fundo dos bear markets, a seguir aos topos que existiram, ao 2013 e ao 2017, e agora temos novamente uma extensão A, aqui, o que é extremamente bom para acreditar que estamos realmente a formar aqui novamente um bottom, antes de fazer o retest ao topo do triângulo ascendente, e, muito possivelmente, fazer um retest aos últimos all-time highs dos 69 mil, em breve. Vamos ver se isto se confirma, para que isto se confirme, é preciso que não se feche nenhuma vela semanal abaixo do triângulo ascendente, desta linha verde que aqui está, portanto, a parte de baixo do triângulo, e que se faça um reversal do price action, fazendo o breakout deste canal descendente, este canal a branco que vocês vão ver aqui já a seguir no gráfico diário, vão se ver bastante melhor. Portanto, é necessário que os 50 períodos, esta linha amarela, que é a simple moving average, os 50 períodos semanais, está a aguentar o preço, está a aguentar a caída, ok? Houve um primeiro teste, limpou o leverage todo, e agora houve um retest novamente aos 50 períodos, e já está aí para cima, exatamente o que aconteceu aqui em julho, quando fizemos o reversal do price action aos 29 mil dólares. Portanto, os 50 períodos, a linha amarela, aguentou a caída do preço, fez o reversal, ainda fez um retest aqui para limpar alguma leverage, e depois fez o reversal do price action para começarmos as tais 5 ondas Elliot Waves, sendo que esta foi a primeira, a onda corretiva 2, depois a seguir veio a, já fiz a geneira, obviamente, tinha que fazer a geneira aqui, não era este botão, era este. Depois tivemos, portanto, onda 1, onda 2 corretiva, onda 3, onda 4 corretiva, e agora estamos perante o possível início da onda 5 e final, que nos pode levar bastante mais acima do que aquilo que estava a esperar, que era 74 mil, mas vamos ver onde é que isto vai parar. Agora, isto estava tudo bem, e eu já tinha que estragar o gráfico, ok? Agora é que está ok. Pronto, portanto, este sinal, esta extensão 1A do MRI Indicator, só apareceu com extensão 1A, buy, com seta verde, 4 vezes em toda a história da Bitcoin, é fantástico. Temos novamente uma aqui, temos os 50 períodos na linha amarela a segurar o preço, temos logo abaixo o fundo do triângulo ascendente, que também está a fazer pressão para aguentar o preço aqui, e temos uma correção 1-2-4 candle correction, sem MRI top, mas que eu acredito que possa ser 1-2-4 candle correction, devido à estrutura do preço, e isto ser a onda corretiva 4, que nos pode levar a fazer uma inversão do preço aqui. Tanto isso, que esta última vela, este doji que está aqui formado, é uma estrutura perfeitamente bullish. Se isto fechar a verde, e fecharmos a semana com um doji verde aqui, ainda melhor, ainda mais sinal de que isto pode ser mesmo um doji de reversal price action para cima, portanto, agora temos que esperar pelo fecho da semana, e pela confirmação de que esta linha dos 50 períodos vai aguentar o preço, e que não vai deixar cair aqui no suporte, e também esta extensão A fantástica que apareceu aqui pela quarta vez em toda a história. Muito bom, portanto, são alguns sinais bastante positivos que eu queria partilhar convosco, mas agora há outro ainda que eu ainda vou partilhar também, que é uma coisa que foi o Nico que trouxe hoje ao meu, que me apareceu assim, seminu, dentro da cama, a falar comigo no suporte, mas que eu vou mostrar aqui, que ele trouxe hoje aqui uma coisa fantástica que eu não tinha reparado, e ainda bem que... Tem nome de periquito, mano. Hã? Tem nome de periquito. O nome dele é Nicolas, só que toda a gente o trata por Nico, que é o diminutivo do nome dele. O que é que ele trouxe hoje? Ele trouxe hoje uma coisa muito interessante, que é este gráfico aqui, este gráfico aqui do Hash Rate, onde é que está o Hash Rate? Acho que é isto. Acho que é isto. Ok. Isto é o Bitcoin Hash Rate Chart, ok? Portanto, a quantidade de Hash Rate, incluindo aquela que dizem que andam para ir ao lugar e não sei o quê, mas pronto. Isto é a quantidade de Hash Rate que existe neste momento a minerar a Bitcoin. Eu tenho aqui um gráfico que pus nos últimos três anos do Hash Rate, ok? Que vai até janeiro de 2019, até aqui. Esta ponta aqui em cima, em que estávamos mais ou menos em 191 exahash, foi basicamente o ponto em que a China fez... Exato, exatamente, China. Baniu os mineradores da China. Disse que não queria mineração na China. Isto correspondeu a esta queda gigantesca, portanto estávamos em 191 exahash e passámos de repente em poucas semanas para 69, portanto 70. 70 exahash, o que correspondeu a uma queda superior a 50%, ok? No entanto, toda a gente se lembra, se ninguém falasse no Bando da China e nem ninguém falasse em Hash Rate, ninguém tinha dado por nada porque a Bitcoin continuou a funcionar, foi uma maravilha com a descentralização verdadeira e pura que existe na Bitcoin. Mas pronto, houve esta queda gigante. Fomos aos 70 exahash. Neste momento, se vocês repararem o valor atual, 194 exahash. Portanto, já temos um all-time high em Hash Rate, já ultrapassamos o Hash Rate que existia antes do Ban da China, portanto o que significa que cada vez há mais mineração de Bitcoin, cada vez há mais mineradores a trabalhar, obviamente, agora, o que o Nico trouxe hoje ao meu streaming, que eu não estava à espera, é a correlação que este gráfico tem com o preço da Bitcoin, que é fantástico. Portanto, vejam aqui, onde é que está, meio, aqui o fundo, qual é a data, é dia 28 de Junho, o pico mais baixo é dia 28 de Junho, vamos pôr isto como se fosse julho, portanto dia 1 de Julho, só para ter uma data concreta, para poder fazer a comparação, e vamos olhar para o gráfico semanal da Bitcoin, precisamente nesta data, que eu vou pôr agora aqui, onde é que estávamos em Julho, início de Julho, cá está, é esta semana aqui, que tem uma estrelinha vermelha em cima, ok? E depois do hashrate começar a subir, novamente, olha o que é que aconteceu. Portanto, tivemos a queda, agora se eu comparar com o valor da queda, reparem quando é que ela caiu, eu vou pôr lá outra vez, isto foi mais ou menos o pico antes do China Ban, foi mais ou menos a 9 de Maio, e eu agora vou aqui, e a queda gigante que a Bitcoin teve dos 50 e tal por cento, foi na semana que começou a 10 de Maio. Portanto, há o China Ban, o hashrate vem por aí abaixo, o preço da Bitcoin vem por aí abaixo. Duas semanas depois do hashrate fazer a inversão e começar a subir, que foi nesta vela, duas semanas depois temos o reversal do price action e começa a subir, que não é uma maluca. Duas semanas depois? E aqui não foi pôr a cabecinha de fora, aqui foi mesmo a subir à doida, portanto, aqui fomos dos 28 mil até aos 52 mil, portanto, mais de 24 mil dólares, assim, em poucas semanas, 20 e tal mil dólares, que eu lembro que até o Nelson ficou de boca aberta quando eu lhe disse que isto ia ser assim. Mas pronto, a correlação é extremamente interessante. Dia 9 de Maio, o hashrate começa a cair, a Bitcoin cai no preço. Dia 28 de Junho, o hashrate começa a subir, passado uma semana ou duas, temos o bottom do preço e começamos a subir outra vez. Agora reparem, tivemos esta queda e o que é que o hashrate está a fazer agora? Está a fazer all time highs, está a continuar a subir. Portanto, mais um ponto que me diz que o hashrate a continuar a subir é extremamente bullish, é bom sinal, e é muito provável que a gente vá ter repercussões disso no preço muito em breve. Se não for na próxima semana, é possível que seja na semana seguinte, já que aqui demorou duas semanas até o preço fazer a inversão, para acompanhar a subida do hashrate, ok? Temos aqui uma pergunta, já falamos aqui em ocasiões, acreditas na possibilidade de o mercado ter mudado, em primeiro lugar pela adoção do mesmo, não é? Do Bitcoin, e investimento institucional? Ou seja, a pergunta é se eu acredito que é... O mercado em si ter mudado, não é? A forma como o mercado agora funciona... Ou seja, para terem entrado os investidores institucionais, é isso a pergunta. Sim, eu acredito que o mercado está diferente agora do que estava em 2017. Eu comecei a olhar para este mercado mais ou menos em 2016, só comecei depois a investir a sério em 2017, mas lembro-me perfeitamente bem de como é que o mercado era na altura. Basicamente era retail, não havia instituições nenhumas. Este mercado era totalmente movido a retail. Hoje em dia temos já bastantes instituições, ainda agora há dias atrás o Michael Seller voltou a comprar mais mil e tal Bitcoins, portanto neste momento já ultrapassou. Neste momento já ultrapassou os irmãos que... Sim, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Exatamente. Mas pronto, era só para dizer que ele voltou a comprar, temos muitas instituições a comprar, temos a Grayscale, que é um número gigantesco de Bitcoins que eles têm, que ainda é a empresa que tem mais Bitcoins ainda hoje em dia, institucional. Depois temos a MicroStrategy, que já deve estar em segundo lugar, muito provavelmente, porque já tem mais Bitcoins também do que os Winklevoss, do que os dois da Gemini. Epá, o mercado está completamente diferente. Por exemplo, eu acredito que se isto tivesse sido em 2017, a gente não tinha tido este distribution pattern aqui do Wyckoff, agora. Se isto fosse apenas retail, isto tinha sido um blow-off top, ok? Agora, pelo facto de haver super instituições a comprar Bitcoin a torto e a direito, isto muda, obviamente a estrutura do mercado muda. E cada vez há mais liquidez e cada vez há menos volatilidade. Se vocês repararem, as quedas que tivemos, por exemplo, se nós comparássemos este topo ao topo de 2017, tivemos uma queda a 85% em 2017 e aqui já só tivemos 56%. Portanto, a volatilidade da Bitcoin, que é uma teoria que eu tenho, vai morrer a cada dia que passa. Cada dia mais que passa na Bitcoin e quanto mais liquidez entrar no mercado, especialmente MicroStrategy e empresas do tipo, mais instituições, menor vai ser a volatilidade, com tendência para o infinito a ficarmos parecidos com o ouro daqui a muitos anos, obviamente, porque o ouro praticamente não tem volatilidade hoje em dia, aquilo move-se a caracol. Portanto, a Bitcoin daqui a muitos anos muito provavelmente não vai ter volatilidade quase nenhuma porque a liquidez vai ser tão grande e já vão ter engolido praticamente todos os outros mercados e a liquidez a que a volatilidade vai ser praticamente nula. Aí, obviamente, vai ser difícil investir nestes mercados, porque quanto menos volatilidade menos se pode ganhar, não é? Realmente, como é óbvio. Mas pronto, responder à pergunta, sim, acredito que neste momento o mercado é completamente diferente daquilo que era em 2017, eu lembro perfeitamente dessa altura quando andava dia e noite a olhar para os gráficos, ainda mais do que andou hoje, porque andava maluco com isto, e era um mercado diferente, sim. Tens duas perguntas, uma pergunta se achas que isto ainda pode ser a handle do Cupbook? Ainda, eu estou em indeciso ainda, eu estou aqui em indeciso numa situação, já agora aproveito para explicar isto. Achas que pode ser um Cup maior, não é? Exatamente, eu estou em indeciso entre esta Cup que aqui está e insero uma Cup que na realidade vem desde aqui e que vai, aliás, vem desde aqui, daqui assim, desculpem, daqui e que vai até aqui, ok? Portanto, eu estou em indeciso entre estas duas Cups, ainda não consegui perceber muito bem, se será esta a mais lógica e usar aqui a handle, ok? E se este for o caso, então a handle já foi precisamente aos 50% da altura, e neste caso isto muda tudo, muda tudo, porque o que define o target da Cup and handle é a altura da Cup. Portanto, se esta Cup é maior em altura, o target também é bastante mais alto, não é? Eu estou em indeciso ainda em saber se realmente será esta, o que eu estou inclinado é para pensar que será esta Cup, ok? E não a anterior que eu tinha, porque esta até é a mais perfeita, porque esta começa precisamente num topo, e a outra começava aqui numa resistência, e vinha até este topo aqui. Portanto, até pode haver duas Cups, atenção, mas eu não estou inclinado para que haja duas Cups no mesmo sítio. Quanto muito, poderia haver esta? Mas sabe, ainda com... Ah, ok, duas Cups. Diz, desculpa. Nada. Nada, estava aqui a raciocinar. É imaginar uma Cup com dois handles, mano. Não, com dois handles não, mano. Isso agora é uma Cup. É invadir a inventar, não é? É invadir a inventar, não é? Eu vou um bocadinho não preciso realmente, eu ainda tenho que olhar bem para isto e perceber, ir ver precisamente o... É que se vocês repararem, esta também já está a preencher os requisitos todos de uma Cup and handle, que é, esta correção que nós tivemos, basicamente foi até 50% da altura da Cup, que é mais ou menos aqui. Portanto, está a ser perfeita demais para ser ignorada, ok? É isso que eu estou a querer dizer. Está perfeita demais para ser ignorada. A única coisa que eu não gosto muito realmente é a subida quase vertical aqui, em que não acompanhou o arredondamento da Cup. Mas tirando isto, tirando isto, este espaço aqui, ela está perfeita demais para ser ignorada. Portanto, eu vou ter que olhar para isto com mais atenção, muito provavelmente. Bom, tens aqui outra pergunta que eu até acho interessante. Porquê que é o preço, que é do Big Money, porquê que é o preço que é influenciado pela Ash e não a Ash pelo preço? Na tua opinião. Boa pergunta. Por acaso, essa pergunta já foi a pergunta há uns anos atrás. Há uns anos atrás fizeram essa pergunta ao Tom Neves, ele teve uma resposta brilhante que eu agora não consigo lembrar. E é uma pessoa que até estava no vídeo com ele. Agora, por acaso, fizeste-me ter vontade de ver esse vídeo mais tarde. Eu lembro-me perfeitamente que a explicação era tão simples, mas agora é complicado explicar aquilo que eu já não sequer me lembro bem do que é que foi a resposta. O Hash Rate é que faz o drive do preço ou o preço é que faz o drive do Hash Rate? Exato, essa é a questão. Pronto, exatamente. Primeiro é o ouro, primeiro é a galinha. Na minha opinião, eu acho que o Hash Rate faz o drive do preço, no sentido em que os miners apercebem-se de qual é o valor de fazer a mineração de uma Bitcoin. Ok? Portanto, os miners contribuem bastante. Foi qualquer coisa neste sentido. Os miners contribuem bastante para estabelecer o valor justo da Bitcoin, visto que são eles que têm a noção do custo de minerar a Bitcoin, da eletricidade que pagam e dos custos da mineração em si, de manter a própria empresa a funcionar, com as pessoas todas, salários, isso tudo. E, portanto, os miners quando aumentam o Hash Rate, ok? Têm a noção de que o valor da Bitcoin está a subir acima das expectativas e, portanto, aumentam o Hash Rate, ou seja, se o valor da Bitcoin estivesse a cair, não é? Tivéssemos num bear market que possa durar um ano ou dois ou três, obviamente eles não iam investir em mais mineração, certo? Não iam comprar mais máquinas. Porque poderiam ter que até desligar algumas das que têm lá para não estar a perder dinheiro com os custos que têm nas empresas. Neste momento o custo de minerar a Bitcoin, se não me engano, ainda está mais ou menos nos... A última vez que eu olhei para isso estava para aí em 15 mil dólares ou 20 mil. Portanto, o facto dos mineradores estarem a aumentar o Hash Rate, as empresas estarem a aumentar o Hash Rate, significa que a perspectiva de continuação do bull market é bastante boa e, por isso, eles continuam a comprar Hash Rate, continuam a comprar máquinas, neste caso. O que significa que eles estão... É como se fosse um leading indicator, ok? Olhar para o Hash Rate é um leading indicator porque está-nos a dizer o que é que muito provavelmente vai acontecer daqui para a frente no futuro, que é o preço continuar a subir. Se eles não acreditassem que o preço fosse continuar a subir, eles não investiam em mais mineração, ok? Exato. Portanto, é qualquer coisa... Tens razão. Olha, sobre isso do Hash Rate estavas a falar. Sobre o quê? Sobre o indicador que não é do Hash Rate. A tua teoria, não é? Não, 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 não. Concordo, concordo. Não, é o seguinte, era importante também destacar o seguinte, é que o que nós estamos a assistir é também não só ao levantamento de novas máquinas por parte das pools tradicionais, mas também ao surgimento de novas pools. Primeiro, ao crescimento das novas, nomeadamente da americana, não é? Da Foundry USA, a Binance Pool também tentado em grande, mas o que tu estás a assistir também é o surgimento de novas pools, que ainda não estão identificadas pela maior parte dos diretórios. E já agora o que promove bastante também é a descentralização da Bitcoin, porque as pools estão muito bem divididas, há mais ou menos, a pool que tem mais, tem mais ou menos para aí 17% ou 18% da mineração e é preciso juntar 3 ou 4 pools diferentes para chegar aos 50% e se calhar nem chega com 4. Mas eu estive a ver esse gráfico ontem, por acaso achei graça. Mas isso faz mais sentido. Ter mais as rates, significa que há mais computação, não é? Significa que está mais distribuído, significa que os rewards também são mais distribuídos, significa que há menos poder de venda, significa que poderá haver um potencial de subir de compra, de preço. De preço, de preço. Exato. E este tema aqui... Tens os miners a acumular. Tens os miners principalmente a acumular. Isto é tudo certo. Tens miners a acumular e tens mais miners a acumular. Isso mesmo. Tens mais distribuição de reward com mais miners. Tens provavelmente não uma self-pressure única, não é? Proveniente sempre de uma load distribution, não é? De pequenos, de grandes miners apenas a vender. Mas sim, destantes, que poderão estar a acumular, poderão não estar todos a vender ao mesmo tempo e isso poderá fazer a ferida de preço. Já, acho fácil do sentido. Estava aqui a pensar. Estava aqui a ouvir. O antes já está de cascola. Olha, olha, olha. O antes já está de cascola. Está mais já no estádio. Está-se em bear market, ó Paulo. Está-se em bear market. Olha, já agora está aí uma boa pergunta do Carlos Andrade. Se mais hash significa mais descentralização. Sim, obviamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas pode haver concentração. Sim, pode haver concentração. Mas se esse hash rate, obviamente ninguém sabe onde é que está o hash rate. Ninguém sabe onde está este hash rate novo. Aliás, por tudo o que nós sabemos, até posso ser eu que aumentei o hash rate agora por ter comprado mais um moneyer. Portanto, é verdade. Sim, mas tu podes ver isso, por exemplo, pelo crescimento do número de pools que existem hoje em dia, não é? De empresas que nós já vimos ainda este ano, muitas empresas que tinham grande parte a perderem o controle do hash rate para outras novas que apareciam. Exatamente. Não sendo públicas ou não. E sentindo-se a piagem. O que acontece aqui é a capitalização que também não existiam antes, não é? Pessoal, mais importante do que a descentralização empresarial, ou seja, mais importante do que não haver apenas 5 ou 6 grandes empresas de mineração a fazer a mineração do bitcoin, é a descentralização geográfica, é muito mais importante a descentralização geográfica do que a descentralização por empresa, digamos assim, ou por pool. Porquê? Porque no fundo, no fundo o que a bitcoin pretende é fugir à jurisdição de apenas um país, ou seja, imagina ter a concentração toda a hash rate na China, se essa jurisdição decidir banir o hash rate na China, acabou-se a bitcoin. Portanto, mais importante de tudo é haver distribuição geográfica. E depois, então, vem a distribuição por empresa ou por pool, que é outra mais importante logo a seguir, que é por empresa ou por pool. Portanto, acima de tudo, se vocês olharem para o gráfico dos nodes e da mineração, em termos geográficos, vocês veem que a bitcoin está distribuída pelo mundo inteiro, a mineração está distribuída pelo mundo inteiro, apesar de haver, obviamente, pontos de concentração maiores, como havia antigamente na China, e agora há no Texas, por exemplo. A mineração é sempre... A descentralização é um misto de muitas coisas. A mineração, exato. A distribuição é boa para a descentralização, como estás a falar, Hugo, mas acho que é importante, portanto, tu podes ter a mineração distribuída por todo o mundo, mas só uma ter 80% de hash rate, portanto, o que é importante aqui realmente é descentralizar... Mas tu não tens isso hoje em dia? Não, claro, obviamente não tens. Estou-te a dar só um exemplo do que significa a distribuição e a descentralização. Por isso é importante que apareçam cada vez mais organizações, ou pools, ou whatever, que consigam retirar o poder a quem tem mais hash rate, ou seja, que venham com maiores campanhas, funções, melhores infraestruturas para as pessoas poderem se ligar e combaterem esta... E tem sido combatido. Obviamente, mas uma coisa é certa. Mas há uma coisa que é muito importante e que eu ainda não falei, que é a segurança da rede. Ou seja, o facto, há bocado estavam a falar, mais hash rate é mais descentralização, pode não ser mais descentralização geográfica, pode estar a haver acumulação em certos pontos do globo. No entanto, uma coisa é certa. Quanto mais hash rate houver na Bitcoin, mais segura é aquela blockchain e é impossível de haver um 51% attack. Portanto, é neste momento a blockchain mais segura do mundo, isso não há dúvida nenhuma. Sim, sim. Nós todos estamos de acordo com a discussão. Sim, enquanto é isso, não há discussão possível. Exato. Nem o Paulo... Não, não, não. Então não é a Solana? Não é a Solana? A blockchain mais segura do mundo? Mau, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Quanto está ligada? O que é que eu estou aqui a fazer? Ana desenganada. Pá, mas o que é isso? Então não era a Solana? Mau. A Ana, a Ana não é. A Soliana. Olha, vai, se tem que ter comentário do jogo, porque é tão demais. Andas mal informado. Só dizem precaria, pá. Solana é a blockchain mais segura do mundo. Eu pensava que era a Waves. Eu pensava que era a Waves. Mas pronto. Não, a Waves está em segundo lugar. Vou estar em segundo lugar. Ok. Vêm só cinco minutos que eu estou a fechar isto aqui. Pessoal, o dólar continua a ser rejeitado. Eu vou só pôr isto em full screen mais uma vez. O dólar continua a ser rejeitado. Pela quarta semana consecutiva estamos a ser rejeitados neste MRI Top. O MRI Top a funcionar aqui, que é uma beleza. Este indicador, pá, muito bom. Quatro semanas seguidas. Vejam bem. O dólar a ser rejeitado aqui nestes níveis dos 90 e 96, mais ou menos, no Dixie, no DXY. O que significa que já está a perder um bocadinho de força comparativamente às outras fiats. Além disso, os números da inflação continuam a subir. Os oficiais já estão acima dos 7%. Os reais estão perto dos 20%. Os reais calculados por mim, obviamente, e por quem sabe o que é que é a inflação real. Mas ainda assim é mais alta nos últimos 40 anos, não é? Hã? Ainda assim é a inflação mais alta registrada nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos. Aliás, aliás, eu ouvi uma entrevista ontem, uma entrevista do Greg Foss com o Peter McCormack no What Bitcoin Did. E se vocês virem o que ele disse lá, e é perfeitamente verdade, concordem absoluto. Se nós estivéssemos a usar o CPI usado nos anos 80, neste momento a inflação estava acima dos 20 e tal por cento. Aliás, até mais, até mais. Isto ia muito perto dos 30%. 35, 30%, disse eu. Portanto, isto é tudo uma ganda tanga. Estes bancos centrais só servem para enganar e roubar as pessoas. Mas eu gosto muito de dizer isto. Mas é mais político. Aí é mais do que o Banco Central. É mesmo político. Eles não querem usar os mesmos métodos. Mas quem muda o CPI e os bancos centrais, Nelson? Pá, não sei. Não sei se são os bancos centrais. São os bancos centrais a mano dos políticos. Ah, sim, obviamente. Eles trabalham todos em conjunto, sim, obviamente. Pois, eu sinto que isto é mais político e tem como objetivo fazer permanecer uma economia baseada na dívida, mas nada. Exatamente. Uma economia keynesiana, basicamente, em vez de ser da escola austríaca. Ok, o dólar continua a ser rejeitado. Já mudei a minha aposta de pescada relativamente ao roubo dos centralbanks e dos governos. O ouro continua a não fazer nada. Reparem bem como o ouro, isto é uma pasmaceira. Agora, eu se fosse investidor do ouro já estava doido. Olhem só o ouro. Esta vela é a vela semanal do ouro. Abriu, foi para cima, foi para baixo e neste momento, uma semana depois, está precisamente no mesmo sítio. Portanto, perdemos uma semana no tempo e o ouro não se mexeu. Portanto, continua igual. Isto é uma pasmaceira e o Peter Schiff deve estar bastante aborrecido neste momento, não tem nada para fazer, porque o ouro não se mexe. O SMP está-me a surpreender, novamente. Portanto, isto continua, obviamente, a ser completamente sintético, esta subida. Isto fechou na sexta-feira praticamente em novos all-time highs. A única diferença entre o valor em que fechou na sexta-feira e o all-time high é só a week desta vela vermelha, que foi o início da correção, que eu posso até fazer aqui um zoomzinho para vocês verem, que o fecho semanal do SMP na sexta-feira foi precisamente ao nível em que abriu há duas semanas atrás. Portanto, tivemos a correção duas semanas seguidas e neste momento, para fazer um novo all-time high, só falta precisamente este bocadinho desta week, que foi onde nós estivemos há duas semanas, no SMP. O SMP continua a subir que não é um ganda maluco, porque, e porque, obviamente, na minha opinião, porque continua-se a imprimir dólares e as pessoas já não sabem o que é que vão de fazer e, portanto, obviamente, as grandes instituições, que são quem tem primeiro acesso a esses novos dólares que são impressos, continuam a investir no SMP. E vão imprimir mais agora. E vão imprimir muito mais, exatamente. Agora foi aprovada mais uma lei pelo Biden, de que acho que são mais de 6 trilhões que vão ser impressos. Portanto, isto vai implodir tudo muito cedo. Vão-se preparando, pessoal, vão-se preparando que isto vai haver uma grande implosão e isto vai correr mal. Há muita gente que vai sofrer aí, daqui a uns tempos, há muita gente que vai penar por causa disto. Correto, depender. Isto vai afetar o mundo inteiro. Vocês não têm ideia, a maioria das pessoas não têm ideia de como é que o dólar vai afetar o mundo inteiro. Há muita gente, muita gente. Não, ou isto vai implodir em alguns sítios, mas noutros vai explodir, e se garante. Ah, sim. Noutros vai explodir, e é com bombas. Exatamente, exatamente. Pois. E é com bombas das grandes. E é com bombas. E só para fechar, portanto, só este bocadinho que falta, que é basicamente mostrar os níveis que eu queria mostrar, porque é que nós temos que fechar acima dos 49 e 300, como eu disse ao início do vídeo, porque basicamente é onde está a trendline. Nós estamos neste momento, neste momento, precisamente, aliás, dos 49 e 300, se for o 38% Fibonacci, que é esta linha horizontal branca que aqui está, que é precisamente o nível de retracement de Fibonacci de 38,2%, mas como ainda não estamos no dia 15, lá está, por isso é que eu disse no vídeo da semana passada, que teria que ser, esta queda teria que ser até ao dia 15, ainda podemos dar ao luxo de fechar a vela semanal precisamente onde estamos agora, porque estamos acima da trendline. Não sei se vocês conseguem ver, mas a linha verde, os pontinhos verdes aqui, está precisamente acima da trendline por um cabelinho, tem ali a cabecinha de fora, como vocês gostam muito que eu diga, portanto, neste momento já está acima da trendline. Portanto, se fechássemos a semana agora aos 49 mil e 102 dólares, para mim estava ótimo, era um sinal bullish, mas o importante é fechar, não só acima da trendline, como também acima dos 38% Fibonacci, para sim termos boas indicações de que o preço pode continuar em bull market e acima da trendline, que não era, não era, vá lá, arrebentada aqui, em lado nenhum, desde a SeaWorld, do anúncio da SeaWorld aqui em março de 2020. Portanto, neste momento já fizemos uma incursão para baixo, já fizemos duas e agora estamos novamente acima e eu espero bem que esta trendline aguente, porque esta trendline é para mim o meu primeiro indicador de que alguma coisa poderá estar a correr mal. Portanto, neste momento é importante fechar a vela semanal amanhã, faltam 51 horas, basicamente, está aqui, se eu pusesse isto em semanal isto dá quanto? Portanto, dá um dia e uma hora, exatamente, um dia faltam 24, 25 horas, não é 50 e tal horas como eu disse, enganei. Portanto, faltam 25 horas para fechar a vela semanal, é muito importante que a gente feche acima desta trendline e, se possível, até seria ouro sobre azul, ou neste caso bitcoin sobre azul, que se fechasse acima dos 49 e 300, era ótimo. Era só isto que eu tinha para vocês, espero que tenham gostado daquela correlação que eu trouxe com o hashrate, já vi que despoltou aí bastantes perguntas. Sim, foi interessante. Olha, temos aqui uma última pergunta antes de ir embora. Qual é o teu nome do meio? O que achas da possibilidade de um mercado depressivo para um shakeout? Um shakeout já aconteceu. Já agora, o meu nome do meio é bitcoin, o meu nome do meio é bitcoin, é Hugo Bitcoin. Mas um shakeout, eu acho que o shakeout já aconteceu. O shakeout que nós tivemos recentemente, portanto, esta onda 4 corretiva, estas últimas 4 semanas em que tivemos aquela descida gigante e depois a recuperação, acho que o shakeout aconteceu nesse dia. Já houve o leverage que existia long, foi praticamente a zero. Portanto, foi liquidado cerca de um bilhão e tal, ou seja, mil e tal milhões de dólares que foram liquidados em leverage e houve um grande shakeout nos mercados. Acho que já aconteceu, portanto. É assim, para liquidar, para pôr um reset nos mercados e fazer com que os mercados fiquem saudáveis novamente, é preciso efetivamente liquidar muita leverage que anda por aí. Para que os mercados possam evoluir no spot de uma forma saudável e sustentável, digamos assim, subidas sustentáveis. Não é à maluca, nem a cair 50%, nada disso. Iluminando essas longs, ou essas sortes, neste caso foram as longs porque o preço caiu, iluminando essas longs todas, portanto, iluminando mais de um bilhão de dólares do mercado, já deu um grande shake e já ajudou a fazer com que isto ficasse outra vez melhor e que já se possa voltar a subir de uma forma sustentável. Portanto, eu não vejo, seja necessário um bear market um ano ou dois para fazer isso, para fazer um shakeout do mercado. Os shakeouts acontecem quando os leverage são todos liquidados, isso é que é o ótimo. Ok. Vocês gostam muito, vocês gostam muito. Eu já vi.